Olá, está no ar o TV Grenal e hoje tem mais detalhes sobre a preparação dos torcedores do Inter para a corrida Volta ao Mundo Colorada. E tem também entrevista cara a cara com o atacante gremista Jael. Lembrando que esse programa é uma parceria das TVs dos clubes e o Premier. A TVE é a única emissora a reproduzir esse conteúdo em TV aberta. E começamos falando do Internacional. Os colorados que vivem em Santa Catarina fizeram uma baita festa em Criciúma. O evento, organizado pelo Consulado da Cidade Catarinense, contou com a presença dos ex-atletas Índio e Valdomiro. Mas antes de conferir como foi a festa consular em Criciúma, vamos ver como os torcedores e principalmente as torcedoras estão se preparando para participar da primeira corrida internacional Volta ao Mundo Colorada. Dá uma olhada. Tudo bom? Vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais TV Grenal com os destaques do Grêmio. Fica ligado aqui na TVE que a gente já volta mostrando uma entrevista exclusiva com o atacante Jael. Estamos de volta com o TV Grenal agora falando do Grêmio. E hoje tem uma entrevista cruel com ele mesmo, o atacante Jael. O jogador relembra as passagens pelo futebol sueco, coreano e chinês e fala sobre a chegada ao Tricolor Gaúcho. Mas antes a gente confere os bastidores de um jogo que entrou para a história do Grêmio. A partida contra o Barcelona em Guayaquil. Aquela dos 3x0 e da defesaça do Marcelo Grôe. E o TV Grenal de hoje fica por aqui. Nós voltamos no próximo final de semana. Até lá. Beijo. Interessamos porque nós queremos discutir contrapartidas.